E mais uma empresa anunciou que está deixando o Brasil. Dessa vez estamos falando da Sony. A companhia que já havia vendido sua fábrica em Manaus emitiu um comunicado anunciando o fim das atividades por aqui. Vejam. A Sony vai encerrar as atividades no Brasil. O anúncio foi feito pela empresa nesta segunda-feira por meio de um comunicado no Twitter. No fim de março, a companhia japonesa vai suspender a produção das divisões de televisores, equipamentos de áudio e câmeras. O comunicado ressalta, porém, que produtos e negócios relacionados a games, música, imagem e soluções profissionais e empresariais seguirão no mercado brasileiro, sem alterações. A empresa afirma que o suporte para divisões que deixam o Brasil, como pós-vendas e reparos, serão mantidos, abre aspas, pelo tempo necessário, estando em conformidade com os regulamentos e requisitos locais de proteção aos consumidores, política e garantia de produtos. Fecha aspas. Em setembro de 2020, a Sony vendeu a sua fábrica em Manaus para a Mondial. Na época, a companhia disse que tomou a medida pelo recente ambiente do mercado brasileiro. E foi dada a largada para o acerto de contas com o Leão nesta segunda-feira. O prazo para o envio da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021 teve início às 8 horas e vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. O programa para o contribuinte está disponível para download no site da Receita Federal desde a última quinta-feira. Lembrando que há várias formas para fazer a declaração. Pelo computador e também pelo celular. Na semana passada, nós até deixamos a dica aqui no Olhar Digital News, mas nunca é demais relembrar. Todo o passo a passo para acertar as contas com a Receita Federal está na sessão de dicas e tutoriais do nosso portal olhardigital.com.br. Então, após o boletim, é só acessar. E o vazamento da SolarWinds, que atingiu diversas empresas e agências do governo norte-americano, continua a repercutir. Agora, o ex-CEO da empresa diz que toda a culpa foi do estagiário. Vejam. O ex-CEO da SolarWinds culpou um estagiário pelo vazamento da senha SolarWinds 123, que pode ter sido a porta de entrada para o ataque que a empresa sofreu no ano passado. O servidor e a senha foram descobertos pelo pesquisador de segurança Vinov Kumar. A falha foi corrigida em novembro de 2019, logo após ter sido reportada. Mas, ao que parece, essa falha de segurança passou despercebida por anos. Segundo Kumar, a senha estava disponível publicamente na internet desde junho de 2018. Essa vulnerabilidade permitiu ao pesquisador logar no servidor e fazer o upload de arquivos. Ele avisou que, com essa tática, qualquer hacker poderia enviar software malicioso aos sistemas da empresa. Questionado pela deputada federal Rashida Tlaib, na última sexta-feira, durante uma audiência conjunta dos Comitês de Supervisão da Câmara e de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o ex-CEO da empresa, Kevin Thompson, afirmou que a senha fraca foi um erro cometido por um estagiário. O que nem Thompson, nem o atual CEO da SolarWinds, Sundhaka Ramakrishna, conseguiram explicar foi como o sistema de TI da empresa aceitou uma senha tão fraca. Pois é, isso eles não conseguiram responder. O incidente coloca em dúvida os procedimentos internos de segurança da SolarWinds, empresa responsável por proteger 425 das maiores empresas do mundo. E aí